Perda arrasadora envolve Gustavo Lima e ele se pronuncia. Por meio dos stories no seu Instagram, Gustavo Lima lamenta o falecimento de seu primeiro personal trainer, o Marcos Leandro da Silva, mais conhecido como Marcão. Em uma foto antiga, onde aparece ao lado do profissional, o embaixador escreveu uma linda homenagem. O preparador físico famoso em Goiânia por treinar celebridades morreu nesta última segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2021. Marcão, de 46 anos de idade, teria falecido após Covid-19 em decorrência de um infarto, em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital. Então é isso, pessoal, que o canal hoje vem trazendo para vocês. Comentem aí palavras de conforto, deixem um like e até a próxima notícia aqui.